Olá galera, beleza? Lucas Oliveira por aqui com mais um tutorial aqui para o nosso canal Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil. Hoje eu vou falar de uma rede social chamada Saime, S-A-Y-M-E, significa Diga-me. Isso aí, link do aplicativo mediante a Google Play Store na descrição para você e na aba Comunidade. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Tela de aplicativos, página 2 de 2. É semelhante ao WhatsApp, tá galera? Dessa vez é uma rede social brasileira. Papap Matis, S-A-Y. Dois toques. S-A-Y. Vá a renda esquerda para a direita. Bem-vindua ao S-A-Y Messenger. Somos o primeiro aplicativo brasileiro de mensagens instantâneas com muitas novidades e diferenciais que vão simplificar a sua vida oferecendo mais segurança e privacidade com criptografia de ponta a ponta. Continuar botão. Dois toques. Política de privacidade. Vá a renda esquerda para a direita. Política de privacidade. 1. Introdução. A sua privacidade é importante ao clicar no botão. Você concorda com a coleta e o uso de informações de acordo com esta política de privacidade. Caixa de verificação no marcado. Dois toques. Para marcar. Marcado. Você tem que marcar essa caixa de verificação. Vá a renda esquerda para a direita. Cancelar botão. Concordar botão. Dois toques. S-A-Y. Vá a renda esquerda para a direita. Por favor, digite seu número de telefone. Enviaremos um SMS para confirmar seu número ao envio do SMS que está sujeito a cobranças de sua operadora. BR mais 55. DDD mais número de celular caixa de texto. Exibindo o teclado. Eu vou inserir o DDD. Dois toques. Mais um número. Nove oito 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 dois quatro quatro cinco dois dois cinco cinco oito seis seis. BR mais 55. Beleza. Vá a renda esquerda para a direita. Dois verificar botão. Dois dois nove oito oito dois quatro dois verificar. Confirmação de número. Mais cinco cinco dois dois nove oito oito dois quatro dois cinco oito seis. Seu número de telefone acima está correto. Vá a renda da direita para a esquerda. Ok botão. Dois toques. S-A-Y. Enviamos um SMS com um código para o seu número. Beleza. Aí quem mora o povo do gato. Quando chegar. Permitir que o app S-A-Y me tire fotos e grave vídeos. Ó. Quando chegar. Ele vai liberar essa tela. A renda esquerda para a direita. Permitir que o app S-A-Y me tire fotos e grave vídeos. Indicando que. Confirmou. Durante o uso do app botão. Vamos conceder todas as permissões. Apenas esta. Negar botão. Permitir que o app S-A-Y me grave áudio. Durante o uso do app botão. Negar botão. Permitir que o app S-A-Y me acesse seus contatos. Permitir botão. Negar botão. Permitir que S-A-Y me acesse fotos e mídia no seu de permitir botão. S-A-Y. Pronto. Ele é semelhante ao WhatsApp. Você pode criar grupos com ele. Certo. E tem uma aba. Seu nome para notificações. Usar em G-setup botão. Seu nome para notificações. Caixa de texto. Seu nome para notificações. Dois toques. Mostrando. Eita. Vamos lá. Podia dar meu nome aqui rapidão. Beleza. Varrendo da esquerda para a direita. FAB. Dois toques. Repara que os botões estão sem marcador. Então sugiro que você faça uma configuração no seu leitor de tela. Para que faça a leitura de botões sem etiqueta. Inicializando. Por favor, aguarde reticências. Inicializando. Vamos aguardar. Enquanto isso, vai deixando seu like. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo. E ativa a notificação. S-A-Y. Foi. S-A-Y. Pesquisar. Início botão. Tela inicial de... Na parte dois do vídeo, eu vou mostrar para vocês as telas inicial. A tela inicial do aplicativo. E a tela de configurações. Um grande abraço. Fiquem todos bem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí no ritual.